o dólar que o mundo também é falso né o maior lavador de dinheiro e pagador de é o dólar as mentes mais poderosas do mundo estão todas focadas em bitcoin bilionários vamos começar aqui nosso segundo vídeo com fausto botelho os maiores analistas técnicos né do do país hoje focado em criptomoedas obviamente vamos continuar com o assunto criptomoedas então se você ainda não segue ele nas redes sociais youtube fausto botelho não tem outro não é fácil só tem você acho que ninguém da copiou a descrição está logo aqui embaixo se inscreve também no nosso canal a gente vai falar daqui muito sobre criptomoedas deixe seus preconceitos de lado tanto você que acha que vai ficar milionário quanto você que nem quer ouvir falar de criptomoedas absorva o conteúdo e segue a gente nas redes sociais também instagram facebook 1 bilhão educação financeira ou site 1 bilhão.com.br fausto de cara é seguro a gente ter criptomoedas não posso ser roubado não posso ser clonado não pode sumir é seguro ter é primeiro lugar agradeço novamente a presença dele é seguro sim é seguro mas é tão seguro quanto você ter dinheiro na sua carteira se deixar sua carteira por aí ela pode ser afanada sei mas a gente tem que lidar com alguns processos novos né o bitcoin é registrado no livro contábil descentralizado que eu falei na nossa última entrevista o que é registrado lá é um código e o código do bitcoin é sofisticadíssimo ele é o mesmo código que os americanos usam para guardar as bombas atômicas deles o mundo inteiro sh 256 um negócio complexo mas pra nós que vamos utilizar o bitcoin que a gente tem que saber é que nós para lidarmos com esse código nós temos que ter um software e esse software cria esse código pra gente o código tem em torno de 54 caracteres maiúscula minúscula e números então como é complicado você lidar com esse código e a esse código por exemplo então alguém inventou um algoritmo que transforma o seu código em 12 palavras alguns desses softwares que a gente chama de chave privada que é essa que eu falei que o seu software de carteiras já estão um passo à frente e transformam esse código em 24 palavras nós vamos ficar nas 12 palavras que é o que mais acontece com as carteiras que a gente com os softwares que a gente consegue baixar nos nossos celulares então agora ele é um pouco mais complexo do que isso porque você tem o que a gente chama de chave privada que é essa que eu falei que o seu software vai criar para você e tem a chave pública também chave pública é como se fosse a sua conta no banco qualquer pessoa pode usar para depositar dinheiro na sua conta e a chave privada mais ou menos como se fosse a sua a sua senha no banco muito bem então em termos de segurança quando você entrar na na apple store no google store e baixar uma das dezenas de carteiras que existem lá a primeira coisa que a carteira vai te perguntar quando você rodar ela é se você quer fazer um código novo é uma chave nova ou e ele vai falar até vai falar uma carteira você quer fazer uma carteira nova ou você vai fazer uma carteira de backup então se a primeira vez você vai dizer que vai fazer uma carteira nova e aí ele vai através de processos randômicos ele vai criar uma combinação de 54 caracteres para você para se ter uma idéia a quantidade de possibilidades é mais ou menos assim parecida com o que seria o número de átomos do universo nós se você achar por exemplo número de de grãos de areia da terra é muito pequeno esse número tem que pegar o número de grãos de areia da terra transformar cada grão de areia numa terra com seus grãos de areia e ainda nós estamos muito aquém do número de possibilidades então o seu código vai ser único ele como eu disse se transforma em 12 palavras vão ser sempre as mesmas 12 palavras e essa é a carteira que você tem agora que a qualquer momento você pode mudar essa carteira você pode conseguir um outro código é só você apagar esse software e baixar outro que você pode ter uma outra carteira muito bem então essas 12 palavras são a segurança você tem que guardar essas 12 palavras você vai escrever num papelzinho agora se você pegar essas 12 palavras escrever num papel dobrar e puser na sua na sua gaveta do criado mudo e aí de repente vem alguém fazer a limpeza lá que que não é da sua família necessariamente e aí vai ver aquele papelzinho curioso vai abrir o papelzinho falar isso aqui eu acho que aquele negócio daquelas 12 palavras lá que o que o meu amigo falou que negócio de bitcoin ela foi lá peraí fotografa o seu papelzinho que tem as 12 palavras pronto é o suficiente alguém com essas 12 palavras vai baixar uma carteira quando a carteira perguntar se é se é para ser uma um código novo um código de backup ele fala que é de backup põe as 12 palavras e automaticamente o software vai na rede bitcoin vai pegar o saldo o cara olha o saldo e com a carteira com aquelas 12 palavras com a chave que essas 12 palavras que ele criaram ele transfere os bitcoins e tchau você não tem para quem reclamar só para ver se eu sei então a gente tem dois cor um ficar no bloco tem que é um código público o código é é um fica registrado estrado no botão as bitcoins são registradas no nosso código público e esse não tem como ser hackeado no código público público não o que não veja a chave que fica com você que se você não pode tomar cuidado no bloco tem não é hackeado que ele é criptografado e ninguém consegue mudar as transações em um código para outro corte todos nós estamos falando em códigos públicos sem chaves públicas que vão para porque a chave privada você não mostra para ninguém é sua e se você tem que cuidar dela eu tenho a chave privada digamos que eu tenho uma bitcoin lá registrada no no bloco tênis eu e somente eu tenho a chave privada que que permite a transferência dentro do bloco tênis dessa bitcoin eu não posso deixar ninguém ter essa chave privada tem como eu disse ela se transforma em 12 palavras então essas 12 palavras ou o código ou o qr code que se extrai dele é que é o seu segredo você tem que guardar isso com certeza agora um outro aspecto da segurança é no que diz respeito a você a interação que existe entre o mundo cripto eo mundo fiat fiat é são as fiat moedas fiat são moedas bancadas por bancos centrais não é ouro dólar real ninguém e as cripto são as os ativos eletrônicos as moedas eletrônicas eletrônicas então o que faz a junção desses dois mundos são as corretoras então se alguém quer comprar bitcoin ele tem que abrir conta numa corretora e eu gosto de falar para alguns amigos meus do mercado tradicional que ainda não se ligaram eu gosto de dar explicação para eles que é nessa hora que ele solta o primeiro palavrão daqueles bem cabeludos assim fala como é que é quando eu digo justamente o número de corretoras que existem no brasil nós temos uma bolsa que negocia ações no brasil e temos ativas 42 corretoras que negociam bitcoin mas na verdade são as 60 mais ou menos a quantos investidores a mais próximo de dois milhões acima de milhão talvez chegando na época e na bolsa de valores né tradicional a gente tem um momento a gente tem quase o dobro de pessoas no brasil é em criptomoedas né investindo negociando do que na b3 que a bolsa a bolsa tradicional então o mercado que você não adianta ignorar pode até não querer entrar mas não adianta ignorar você tem que estar de olho nele olha ninguém vai escapar de criptomoedas mas eu estava falando a corretora porque no aspecto segurança quando você vai até uma corretora manda dinheiro seus reais para lá através de uma transferência bancária e aí você troca os seus reais por bitcoins você fez tudo isso nas chamadas contas gráficas que rodam na corretora o processo é rapidíssimo né porque eu para ter comprado um bitcoin na corretora comprei esse bitcoin de alguém de outro cliente que já está com o bitcoin dele depositado na corretora de maneira que quando eu adquiro esse bitcoin a corretora simplesmente faz uma transferência interna de um cliente do bitcoin de um cliente para outro cliente muito bem então comprei o digamos um bitcoin na série de 20 poucos mil reais e comprei um bitcoin nessa hora sou dono do bitcoin entre aspas porque na verdade o bitcoin está registrado no blog no código na chave da corretora então eu estou com risco corretora que significa que se a corretora quebrar dancei se o cara do ti lá tá de mau humor resolver passar a mão nas bitcoins dançou e se os caras forem mal intencionados dançou então a gente tem uma dizer aí que é corretora é para 15 minutos você vai faz a operação e você não deixa o dinheiro na corretora não deixe que vai lá você não deve deixar você deve porque senão você está correndo risco corretora agora se você confia cegamente na corretora tudo bem é diferentemente do que acontece no mercado de ações quando você compre uma ação você demora três dias para receber agora tem um projeto que vai transformar aparentemente isso para dois dias no mercado de criptomoedas e compra algo e 15 minutos depois está com ela no bolso já ou no bolso seria você trazer para uma carteira que está no seu uma carteira quando eu digo carteira entenda-se um software que está no seu celular mas você pode também trazer por um pendrive que aí é um processo mais seguro que o pendrive não está conectado com a internet e ele é feito de tal maneira que não entra nada nem só sai só até uma válvula que ninguém entra para bisbilhotar nada nem sem só sai ele é travado completamente nesse sentido só tem mais segurança então é esse é um dos aspectos da segurança tem muita gente que perdeu os seus bitcoins até tem um caso famoso de uma que era da maior corretora de todas numa época em que o bitcoin estava tinha acabado de começar que chamava mt gox que faliu foi hackeada e muita gente perdeu o dinheiro muita gente perdeu o dinheiro estão tentando recuperar até hoje mas isso não tem nada a ver com a segurança do bloco tinha eu gostei ainda tudo registrado lá agora se alguém com autorização da chave privada respectivo tirou o bitcoin daqui e pois em outro endereço aí já era mas agora então vamos entrar no mais uma polêmica aqui eu tô com eu tenho meu cartão de crédito comum foi um posto de gasolina por exemplo não era um posto de confiança mas eu parei lá no posto um lugar ermo longe enfim clonar o meu cartão entregou sua chave privada pro não entreguei na chave na chave privada que estou falando entre aspas entre aspas a chave privada do cartão de crédito a lá criptografada número do cartão e aqueles três números isso que tem atrás não mas às vezes o que a máquina chupa cabra lá chupa os dados do cartão que roubou mas você tem pra quem reclamar você vai lá na vista olha foi clonado roubado provavelmente o cartão em geral vai te ressarcir aí tem até inclusive tem até dois meses para fazer 60 de 60 dias agora eu tô lá no meu computador eu guardei no meu computador meu computador foi invadido vamos assim teve um um vírus me roubar essa chave para quem eu reclamo no caso de uma criptomoeda bispo você não tem pra que isso do brasil ou de roma não reclamar você perdeu você perdeu agora é você tem idéia os americanos usam o mesmo processo para guardar o segredo da bomba atômica dele tem vários aspectos então há o processo todo é extremamente seguro eu acho que não tem dúvida naquele aspecto da corretora de você deixar os piscos ou as criptomoedas né é para quem não sabe existem hoje mais de duas mil cripto a gente tinha que falar cripto ativo é só que conheço é então você tira da corretora quando você quer fazer o que a gente no mercado tradicional chama de comprar e segurar bairro em casa você quer investir em bitcoin por longo prazo não deixe na corretora nós por exemplo lá no na enfoque nós temos um produto de recomendações de compra e venda de ativos criptografados ea gente fala que a gente está no padrão bitcoin porque como eu acho a minha análise técnica com a minha análise técnica que o bitcoin está indo para 60 mil num primeiro instante depois vai para 300 mil dólares no longo prazo então se eu tenho bitcoin eu acho que eu quero aumentar a minha quantidade de bitcoins então eu estou pensando no padrão bitcoin assim como muita gente pensa no padrão dólar então tem alguém de um país subdesenvolvido que tem uma moeda que está sujeita à inflação cara vai operar nos estados unidos que ele está e troca o dinheiro dele por dólar que é uma moeda mais estável e que não desvaloriza sem aqui nós estamos falando de uma moeda aqui demonstração fora valorizar a gente nem sabe né se é o bitcoin que está valorizando ou se é o dólar que está desvalorizando esse cara aí que devia 9 tri agora deve 22 tri em dados valorizando que a gente sabe como a como acaba sem você ficar imprimindo moeda né sim por acaso eles hoje têm a máquina de imprimir moedas ea coreia do norte tem outra né é o que diz é bem nessa linha e porque sabe que é antigamente era estados unidos né era o dólar mas agora está tendo concorrência na china mas dizem que a coréia do norte moro gráfica de dólar fora dos estados unidos é na coréia do norte falso falso mas é uma falsificação tudo bem porque o dólar que o inundão é me também é falso né eu o meu amigo paulo rabeira de castro uma vez falou falou durante muito tempo do dólar falso que o dólar é falso porque não tem lastro é um dólar que vai produzir inflação mas você acredita então hoje o bitcoin está eu acho que vai ser um valor monetário do mundo eu a minha análise técnica me mostra que está se iniciando um novo ciclo de alta no bitcoin nós tivemos o primeiro ciclo na verdade nós tivemos já três ciclos de alta mas eu hoje em dia eu não considero o primeiro ciclo de alta que foi o que tirou bitcoin de zero levou ele a 37 ou 32 dólares depois ele caiu para dois dólares perto de dois dólares porque todos os conceitos livros escritos é os caras que elucubraram filosofaram sobre o processo de oscilações e tendências ninguém ninguém pensou em algo que sai de zero porque ação não sai de zero assim não é pior o cara já começa a gente dólar algo sem precedente é o bisco é algo novo muda todo sentido sem perceber agora que eu mato uma curiosidade quantos por cento ao seu patrimônio você tem um criptomoeda cara eu sou empresário tá na empresa tudo bem eu gostei da mesma situação não quase satoshis lá e mas eu faço o trade porque a minha importante eu dou aula e estamos com um curso e depois de muito tempo eu estou lançando um curso agora vai ser se eu posso falar claro eu quero até como é que faz para se inscrever é 15 16 17 tô falando aqui em primeira mão de junho que significa que esse vídeo tem que ir no ar tem que não é se cobra do editor que a coisa não só pressionar geralmente funciona com ameaças a gente faz isso funciona mas eu então eu tenho insignificante é mas opero e e opero baseado no chamado padrão bitcoin felizmente eu posso operar né porque eu como analista de valores mobiliários também faço recomendações de compra e venda de ações e não posso operar quer dizer é fica sem totalmente quando se recomenda uma ação você pode negociar aquela ação pode negociar tem uma série de e como as criptomoedas não são valores monetários então esse não essa regra da cvm não mas é também queria que eu poderia teoricamente está influenciando os meus clientes para comprar né e aí eu compro antes e tem uma certa um certo conflito de interesse mas ela tá falando no mercado de bilhões né negocia bilhões sem quando a gente faz as recomendações a gente faz as recomendações coisas com gráficos cotados em bitcoin que a idéia você quando você vê um gráfico cotado em bitcoin e ele te dá uma indicação de alta você entra comprado você compra com bitcoins e aí se o gráfico subir quando você vender você vai vender por mais bitcoins na sem essa ideia então falando disso só para ligar com aquele assunto da da segurança quem tem bitcoin para investimento de longo prazo aí vai trazer para guarda própria mas quem tem bitcoin e quer como eu por exemplo faço operar tentar aumentar sua quantidade de bitcoins aí você tem que deixar na corretora não necessariamente mas mas com as oportunidades tem que aproveitar elas mais ou menos rápido né e você também você gasta energia cada vez que você vai tirar as suas moedas criptomoedas da sua carteira normalmente você estaria guardando isso não você não estaria guardando no celular sem valor significativo você vai estar aguardando nesses chamadas carteiras de hardware né hardware olha você tem que pegar o pendrive que entrar com o código é como se tivesse se logando aí você tem que mandar a transação a transação é rápida é coisa de 10 minutos mas aí a corretora demora meia hora às vezes pode demorar mais tempo para que o bitcoin caia na sua conta lá na corretora onde você vai então trocar ela por uma outra negociar ela e trocar por uma outra moeda então as pessoas que tradam que fazem trade operações elas já deixam na corretora porém logicamente corre o risco sim se a corretora fora hackeada você perdeu é nesse sentido eu acho que você tem que procurar a a maior as maiores corretoras se você está negociando em reais aqui no brasil tem que comprar uma corretora existem 42 corretoras ativas aí a última vez que eu vi mas tem até mais e se você for operar lá fora e lá fora que não é bem lá fora né meio que na nuvem né hoje a maior corretora do mundo pode se dizer que ela sobre alguns aspectos é a maior chama-se finance e ela o endereço dela é ali no canto esquerdo da nuvem então tô eu um cara que saiu da blumber que já tinha trabalhado na bunda de trade chama-se champeng Zhao que fez essa finance em um ano ele virou bilionário ele fez uma corretora que não lida com as moedas tradicionais dólar e euro só lida com o criptomoeda a criptomoeda moeda digital agora está se estabelecendo em malta ficar tranquilo do lado do mar cegadão é isso aí gostou uma dúvida o bitcoin não tem um único emissor como por exemplo real que o banco central os estados unidos enfim não não existe um único emissor certo na verdade existe mas não é um único centralizado não tem um banco central que emite e ele quem emite a rede bitcoin é a própria rede o livro contábil ver quem faz os registros é que é descentralizado mas quer dizer assim não tem um único órgão que emite um órgão emissor como uma moeda tradicional vamos ver assim é porque é a participação dessas centenas de milhares de computadores é a rede emitindo mas a cada dez minutos resolve-se lá o problema e aí um desses computadores é que vai juntar ele já está na verdade fazendo um bloco de transações e aí ele registra aquele bloco de transações dele no livrão contábil em teoria qualquer um pode emitir por um bitcoin né não veja bem se você conseguir resolver a matemática o bitcoin emitido 12 e meio de coisa a cada a cada dez minutos está mais ou menos mil e oitocentos bitcoins por dia até 2020 alguma alguma acabar não que vai ter o novo ralph em que chama-se que que vai diminuir pela metade entre outras coisas como se sabe é sabido bitcoin é isso tudo é definido pelo software que roda na máquina de todos esses centenas de milhares de computadores esse software define então que a cada dez minutos emite 12 e meio de cortes e definir também que serão emitidos 21 milhões de bitcoins essa é uma do número fechado mas se o bitcoin existir daqui a pouco não vieram não vira zero desfavorizar porque vai ter um número limitado de né olha oferta e de menos bitcoin do que milionários no mundo então se cada milionário do mundo quiser ter um bitcoin já vai ter que ver tapa mas assim como não tem nenhum único órgão emissor também não tem um órgão fiscalizador governamental que eu digo é não não como é que se resolve o problema que existe hoje que é um fato né que a moeda digital está sendo usada para fins e listo claro que a moeda tradicional também é usada porém ainda tem mais mecanismos de ser rastreado o pessoal pode ser pega como é que se resolve o que 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 a gente pode esperar para o futuro em relação a vocês regulação será palavra certo acho que nunca vai ter mas algum tipo de algum controle mínimo pode ser usada para sequestro é terrorismo tem e não tem primeiro a gente tem que saber que o o maior lavador de dinheiro e pagador de é o dólar agora ao contrário que se imagina o bitcoin é absolutamente rastreado tá mas também pode não ser um código é por exemplo agora na feira que eu tive estava conversando sobre algumas situações aí que muita gente acha que são pirâmides e eu o meu amigo joão canhada que é de uma das corretoras aquilo estava dizendo que ele tem um software que já vi ele usar em que você simplesmente rastreia para qual endereço uma bitcoin vai por exemplo se eu passar bitcoin para você aqueles 22 que eu tive um hoje eu te passei uma bitcoin para ser mais fácil de entender eu faço para você uma bitcoin aqui no nosso celular tá certo eu vou ter o seu endereço que você me deu seu endereço público esse endereço está registrado no bloco tinha o bloco tinha também eu e qualquer pessoa pode ter como um banco de dados na sua no seu computador entendeu então eu tendo o banco de dados que registra todas as transações do bitcoin isso aí é são sem sim poderosa o público é não sei quantos teras bytes para você ter isso mas ele é público que você pode ter qualquer um pode ter tá qualquer um pode ser um nó da rede bitcoin então existem softwares hoje esse é um software que que você tem que pagar um valor mensal que é superior a mil dólares mas ele simplesmente fica rastreando para todos os endereços que vai esse negócio e se eventualmente sabe-se que alguém hackeou uma corretora você sabe que em qual endereço isso está agora criaram-se outras moedas você pode tirar porque veja bem você estando na rede bitcoin se você for passar para outra moeda você tem que passar por uma corretora sem passar pela corretora você também deixa rastro entendeu então eu acho que isso é uma coisa que até tá meio superada já falou se disse bastante no início possibilidade de sim haverão a gente sabe haverão processos em que vão se cometer institutos e vão ser liquidadas concreto moedas não tem a menor dúvida eu acho que aquela montanha de dinheiro que se pegou no apartamento a poderá estar bem drive que bom pra nós brasileiros e senão já foi no limiar ali aqui no dia está indo para que tu moedas rapidinho sem agora é um negócio não é por causa disso que dólar deixa de circular sim sim mas você acha que no futuro vai ter algum tipo maior de controle para ele estúdios ou não vai continuar a gente está sendo desenvolvida está sendo aprimorada olha nesse quesito é isso e ponto as mentes mais poderosas do mundo estão todas focadas em 24 tem um aspecto muito interessante que é a última vez que houve uma acumulação maciça de valor foi no petróleo quando se descobriu o petróleo e o petróleo beneficiou o pessoal do centro-oeste americano o caboclo caipira americano e o beduíno do deserto esses caras construíram palácios lá de mármore no deserto e os americanos compraram times de futebol com todo o respeito aí aos americanos mas foi isso que aconteceu hoje quem está sendo beneficiado é o nerd que morava no sótão da mãe é todo o pessoal de ti que é o pessoal mais engenheiro são as mentes mais brilhantes do planeta esses caras eles não estão construindo palácios eles estão construindo projetos que vão mudar o mundo que vão mudar nossa manhã corda de descentralização depois que o seu satoshi nakamoto abriu a caixa de pandora falou para o mundo olha aqui presente para você tem gente que acha que ele é um eterno de centralize o mundo e quando você descentraliza o mundo quem é que você tira para escanteio o que o americano de mim não é que é o o intermediário é um exemplo interessante legal uber né sim eu vim de uber agora o que me permitiu apertar dois cliques tem um carro na porta me esperando e deixar na porta eu não sei sacar carteira pagar o carro até carro não ter carro não usar carro são para uma maravilha eu não tenho multa sem pode trabalhar enquanto está ali mas é legal que a turma lá das duas mil criptomoedas falou bacana gostei da idéia vou fazer um uber descentralizado é bem legal pra caramba tem os 10 a bm de centralizar youtube legal pra caramba facebook seu zuckerberg tá tá esperto que já tem o facebook a mídia social de centralizar todo mundo só tem a ganhar quanto mais centralizar melhor mas se desenvolve aí quem ganha se você fizer o uber descentralizado ou vai tirar os 30 por cento sei quanto que a uber cobra 295 e vai pra quem vai para o passageiro e o motorista legal né distribuindo você está contribuindo para a distribuição de riqueza no mundo sem e pra desconcentração da riqueza no mundo sem posso eu vou ter que a gente vai começar que o terceiro né terceiro vídeo terceiro bloco se inscreve no canal do fausto fausto botelho ó tá aqui embaixo não tem erro não tem desculpa se inscreve também no nosso comenta o vídeo a gostei não gostei fiquei com dúvida não importa comenta da like dá muito trabalho pra fazer deu trabalho pra trazer o fausto aqui dá trabalho pra editar então se inscreve no canal ou nas nossas redes sociais instagram facebook um bilhão educação financeira ou no nosso site um bilhão ponto com ponto br encerrando nosso segundo vídeo vamos para outro terceiro fausto o